A Defesa Civil está em alerta no Estado em função das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada. Mais de 4 mil pessoas ainda estão fora de casa devido às cheias que abalaram várias regiões gaúchas no mês de junho. Nessa manhã, a queda de granizo provocou estragos entre o centro e a fronteira oeste do Estado. O maior acúmulo registrado foi em Bagé, com 29 milímetros. E vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. O sistema que trouxe chuva para o Estado perde força durante a madrugada. A sexta-feira já começa com sol em quase todo o território, em razão de uma nova massa de ar seco que ingressa pela Argentina. Já as temperaturas, elas voltam a cair nos próximos dias. A previsão é que durante a madrugada de sábado, a mínima seja de um grau negativo em gramado. Amanhã, o céu fica parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 18 graus. No litoral sul, o sol aparece durante todos os períodos. A mínima é de 10 em Rio Grande. Dia ensolarado também no norte gaúcho. Os termômetros marcam 16 em Erechim. Em algumas localidades na campanha, os campos podem amanhecer cobertos de gelo. Faz 6 graus em Bagé. Tempo seco e temperaturas amenas na fronteira oeste. A máxima é de 19 em São Borja. Dois atletas da Sojipa são esperança de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016. A preparação em Porto Alegre projeta chances de excelentes desempenhos em pelo menos uma prova. Dedicação, empenho e persistência. É com essas armas que os atletas Anderson Henriquez e Pedro Burman já conquistaram diversos prêmios dentro e fora do Brasil. Anderson é o primeiro lugar brasileiro nos 400 metros rasos. E Pedro, o terceiro. Agora, eles fazem parte da mesma equipe. E correm, junto com outros dois atletas de São Paulo, o revezamento 4 por 400. Só isso que eu sei fazer da minha vida. Comecei o atletismo cedo e... Não tão cedo, mas esse tempo que eu tenho de atletismo já foi significativamente importante pra mim. Quando eu fiz a segunda melhor marca da história, o Estudo americano, pra mim foi uma satisfação imensa. Fiquei muito contente, muito feliz com o resultado do nosso trabalho. Ter corrido abaixo de 45 segundos no Mundial foi uma coisa que a gente lutou muito, treinou bastante pra conseguir. É mais ou menos a sensação de quando tu realiza um sonho. Então, realizamos aquele sonho daquele ano e estamos na luta de realizar os outros sonhos desse ano, 2015, 2016 e daí pra frente. O treinador se orgulha dos resultados já conquistados, mas tem planos ainda mais ambiciosos para a dupla. Quer que eles figurem entre os 20 melhores do mundo. Já passaram vários atletas aqui nas mãos da gente aqui na Sojipa, com grande talento também, mas não tinham essa capacidade de suportar treinamento. E aí o pessoal consegue fazer resultado até determinado ponto, mas depois disso aí, pra quem quiser um alto rendimento, tem que conseguir suportar o treinamento. E eles têm essa capacidade aí. Desde 2012, a equipe se prepara para os Jogos Olímpicos, que acontecerão no Rio de Janeiro daqui a dois anos. Mas a paixão pelo atletismo começou muito cedo, ainda na escola. Quando se fala de suporte, a gente sempre pensa muito no dinheiro, dar dinheiro para a gurizada. Eu acho que não, eu acho que nesse caso seria melhorar as escolas e até mesmo que os professores tivessem cursos especializados para poder pegar essa gurizada mais jovem e transformar eles em, quem sabe, potencializar o talento dessa gurizada para serem atletas ou simplesmente grandes cidadãos. Uma campanha nas redes sociais garantiu que mais de 400 crianças de escolas públicas aqui da capital pudessem conhecer hoje, de bem de pertinho, dois famosos personagens de histórias infantis. A cena mostrou que realidade e fantasia podem se encontrar. A animação e a ansiedade tiveram quase o mesmo peso hoje para estas mais de 400 crianças carentes de duas escolas de Porto Alegre. Muitas vieram ao teatro pela primeira vez. A ideia de trazer os pequenos veio desta professora, que mobilizou amigos e conhecidos em uma rede social. O objetivo foi arrecadar fundos para pagar o transporte e a entrada dos alunos no espetáculo. Como a gente tinha muita vontade de trazer as crianças e o preço era elevado para o nosso público, a gente bolou essa ideia. A gente já tem alguns colaboradores via rede social, então a gente tentou e deu muito certo. A importância pedagógica de trazer as crianças para cá. Valorização da cultura, essa convivência social, saber que existem essas coisas que eles podem frequentar e trazer isso para dentro da sala de aula também, como recurso pedagógico. Na plateia, a expectativa era por uma terra do nunca, nunca vista antes. Deve ser muito legal essa peça. Cortinas abertas e personagens em cena. Tudo pronto para a diversão de quem merece. No palco, um capitão gancho cansado das épicas batalhas contra o Peter Pan e que resolveu transformar a terra do nunca em uma ilha de turismo. Márvica, tenham boas maneiras. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações, você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, o mês de 30. E nós voltamos, como sempre, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Jornal da TVE.